Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Invictus, vou trazer pra vocês aqui como funciona a troca de jogador, cara Quando a gente arruma três cartinhas da mesma raridade, no caso aqui eu tenho três Wormer, galera A gente seleciona os três aqui, ó, e em seguida aperta o triângulo Daí a gente vem aqui, ó Vai mostrar a lista dos jogadores aqui que vem... eles vão vir tudo no nível 1 se eu trocar, galera Então vamos dar uma olhadinha aqui no jogador que a gente pode trocar, galera Então, ó, como o meu Wormer lá é bolinha dourada, né Então a gente apareceu todos esses caras aqui, ó Barzagre, Hulk, Falcão, Matuíde, Payet, Ojarsten, Ronaldo, Dembélé, Rui Patrício, Vertogne, Ruffier, Fásio, Dani Parezo, Juhu, Hamsey Sócrates, Koshiumi, Perim, Antônio Lopes, Walker, Morata, Ondobia, Son Rengmin, Gomes, Luiz Gustavo, Neto, Draxor, Pickford, Mahrez, Koretska, Jimenez, Carvajal, Fabinho, Partey, Marcos Asensio, Bernaldo Silva E esse Ali aqui, galera Aqui vai abaixando, né Vai abaixando o nível dele já, pra 83 já, né, galera Vamos ver o que a gente pode achar aqui que seja interessante Se tem mais algum pra baixo aí Ó, o Oscar, galera Owitz Chaka Kedira Eles são tudo bola dourada e eles vão, vai vir no nível 1, se me parece E aí a gente vai ter que evoluir, né, galera Olha só o carrasco, gente 90 de explosão 88 de velocidade E força de chute 85 Só que ainda aí não tem finalização, né Mas tem controle de bola e drible 90, galera É um bom MLE aí Dá pra se pensar, olha lá Evoluindo ele, ele vai dar nível 51 Tá correndo a ponta aí É um show bem fodão aí, galera Linter, Lisalberto Promes Talisca Ó, Vard Vard também, ó Force chute 85 Velocidade 91 Explosão 92 E finalização, ó Ó Tem um pouco de equilíbrio Ele vai ter nível 47 Não evolui muito porque ele tem 31 anos Mas é bom, cara Só que a gente tem bastante bola preta Donaru, né Também Golei com 19 anos Vai ter os 60 Até os 75 Ele evolui Quando ele vem aquela cartinha evoluída dele lá Todo mundo tava querendo tirar Só que eu não consegui Mas vale a pena, galera Tipo, o do Naruna aqui, ó O Hulk, de novo aqui Hulk 83 Ponta direita Mano, tinha o Hulk ali em cima É uma cartinha diferente, galera Tá ligado que ela tem ali, ó Champions Não sei o que Ali é escrito ali do lado Ali, ó Vamos dar uma olhadinha Tem o Hulk aqui em cima também, galera Ó, Hulk 84 Aqui, ó Tem dois Hulk, galera O que muda, será? 84, só o Verão? E que o Hulk tá perdido aqui embaixo de novo Olha aí, ó Uma cartinha especial, galera Da liga Da liga chinesa Eu acho que é isso, né Ele evolui até um De nível 30 até 45 Esse aqui De 30 até 45 Aqui ele vai a 44 Ele evolui mais lá É que, na verdade, ele tá 83 Então vai dar a turma mesmo Não muda muita coisa, não Mas é bem interessante, galera Olhem Temos Matuidi Que é Um bom meio de ligação Tem um pouquinho Tem explosão 81 Passe rasteiro Passe pelo alto Desarme Ele, como meio de ligação Deve jogar como volante também, galera Que a gente joga bem fechadinho É um bom investimento Matuidi Eu tinha visto mais um aqui Que era bom antes Aqui o Socrates também Ó, galera Cabeçado 86 Desarme 90 Esse também é muito bom Muito interessante Esse jogador aqui Contato físico Impulsão Equilíbrio Placável O ideal é trocar por um Um cara de over 84, né Cara Ó, Vertogen Só que Vertogen Ele é mais lento O Barzagli também É lento Então, galera Quem que nós vamos pegar Vamos trocar por quem Pegar mais um zagueirão Ou vamos pegar aquela cartinha Do Hulk diferente Mas aqui a gente já tem bastante Né, galera Vamos pegar essa cartinha Diferente aqui do Hulk Galera Que eu acho que pouca gente Que viu esse detalhe A cartinha nova Ó O detalhezinho lá Champions League 2018 Galera Vamos confirmar a troca De 3 jogador por uma Galera Confirmando a troca Isso Troca bem sucedida lá, galera Ganhamos 1000 GP O Hulk O Hulk a gente já tinha tirado No começo do jogo E agora nós pegamos ele de volta No nível 1 Mas porém Uma cartinha diferente ali, ó Detalhezinho na cartinha ali, ó Diferente Então o Hulk volta Pro nosso time de novo, galera Com uma cartinha rara É isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Curte Compartilha comigo de vocês E se inscreve no canal Valeu Um abraço